Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje estou trabalhando aqui, editando alguns videozinhos especiais para vocês. Devem ter novidades do canal. Hoje, fazer um negócio especial. Eu, como bom italiano, Pisani, família proveniente da Toscana, apesar do meu ramo da família ser do Vêneto, trazer um vinho da Toscana para vocês, um Sandiovese, o vinho típico da Toscana, a denominação de origem típica da Toscana, o Maestro 2014. Tive alguns problemas técnicos, a gente não conseguiu gravar o comecinho, mas a Toscana não é uma terra de massa, é uma terra de mais risoto e carnes de caça. Então, aqui você não tem um vinho tão pesado, não precisa fazer volume, é um vinho leve para acompanhar bem, uma bela carne suculenta, assim, é um vinho muito frutado, você tem amora, você tem cereja, ameixa, cereja, tem um pouquinho de especiarias, algumas ervas, mas são vinhos gerais leves, não são vinhos muito alcoólicos e muito bom e fáceis de acompanhar. Isso aqui para um risoto é perfeito. Você veja isso na... vai pegar com um belo molho vermelho ou uma carne, uma carne bem feitinha, um pouco gordurosa, ele tem uma certa acidez. É um vinho muito bom. Isso aqui com risoto, risoto de funghi, isso aqui fica maravilhoso. Na mesma Toscana, você tem os quentes que ficam perfeitos com massas, principalmente massas com molho de tomate, o clássico. Mas isso aqui já é mais para uma carne ou para um risoto. É muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Maestro Zangiovese da Toscana, um grande abraço para vocês. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever. Um grande abraço para vocês. Tudo é bom. Um grande abraço para vocês.